Caramba, eu tô ansioso pra gravar um vídeo pra falar sobre ansiedade. Que coisa louca, viu? Fala aí, empreendedor! Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal Empreendendo de Casa. Eu sou o Vando São Paulo. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre algo que é muito importante pra você que tá empreendendo online ou pra você que quer empreender através da internet. Seja lá como for que você vai fazer isso, seja sendo um afiliado árbitro ou um afiliado à autoridade ou até mesmo divulgando os seus conhecimentos através de um infoproduto, você precisa entender que a ansiedade pode te atrapalhar totalmente nos seus projetos. Recentemente eu descobri que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu achava que eu não era ansioso, que as outras pessoas eram ansiosas e eu não era ansioso. Mas eu descobri que eu sou totalmente ansioso. Eu nunca sofri graves crises de ansiedade ao ponto de você parar em um hospital. Porém, eu descobri que no meu dia a dia eu sou uma pessoa ansiosa. E isso atrapalha muito os nossos resultados. Eu estava ouvindo um podcast do aparelho elétrico. Eu não sei se você escuta podcast, mas se você não escuta, comece a escutar, porque é muito bom. Você aprende muitas coisas ao mesmo tempo que você está fazendo outras coisas. Então você pode estar na sua academia e pode escutar podcast. Você pode estar dentro do ônibus ou dirigindo um carro e escutar podcast. E você aprende muitas coisas novas para o seu dia a dia, para a sua vida. E um dos programas do aparelho elétrico, eles estavam discutindo sobre ansiedade. E foi através desse podcast que eu descobri que eu tenho características de ser uma pessoa ansiosa. Algo que eu achava que eu não era ansioso, mas descobri que eu sou completamente ansioso. E eu descobri também que todas as pessoas são ansiosas. Algumas em maior grau e outras em menor grau. Mas todos nós somos ansiosos. Isso é uma condição do ser humano. E ser ansioso atrapalha nos nossos resultados. Atrapalha na nossa vida em geral e atrapalha como empreendedor. Uma das coisas que mais precisamos desenvolver como empreendedor é o autoconhecimento. E o autoconhecimento passa por entender e controlar a ansiedade. Porque assim, muitas vezes nós achamos que um resultado que nós não tivemos em uma determinada estratégia tem relação com a estratégia em si. Mas muitas vezes não tem. Tem a ver com a nossa ansiedade. A nossa ansiedade de ter resultado. Por isso nós colocamos algo que não está maturado. Algo que não está pronto no ar. E não conseguimos os resultados que gostaríamos de ter. E muitas vezes isso está relacionado com ansiedade. E uma das coisas que eu utilizo para controlar a ansiedade é a meditação. Não, não. Mas você não precisa meditar dessa forma, né? Você pode muito bem sentar em uma cadeira confortavelmente e meditar ali sentado nessa cadeira. Porque a ansiedade está relacionada com o pensamento no nosso futuro. Algo que ainda nem aconteceu. Então assim, ser ansioso, a característica da ansiedade está relacionada a pensar no futuro. E meditar é uma das coisas que te traz para o presente. E isso controla um pouco a sua ansiedade e te traz melhores resultados. Uma das coisas também que eu estou começando a fazer é exercícios físicos. Correr, caminhar, fazer academia. Isso é muito bom porque ele libera um pouco da nossa energia. A ansiedade também está muito relacionada com o acúmulo de pensamentos. É a síndrome do pensamento acelerado. Pensamos em muitas coisas ao mesmo tempo. Queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E quando você libera energia fazendo academia, isso melhora muito a sua ansiedade. Uma das coisas também que ajuda muito a controlar a ansiedade é fazer uma coisa de cada vez. Não é querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Isso também atrapalha muito os nossos resultados, que é querer fazer tudo ao mesmo tempo, causando muita ansiedade. Então se você puder fazer as coisas uma de cada vez, é melhor do que fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. Nós temos que ter muito cuidado com a ansiedade. Porque ela não só atrapalha os nossos resultados como empreendedor, como atrapalha também a nossa vida pessoal. A nossa vida em geral. Existem muitos casos de pessoas que perderam a sobrancelha, pessoas que perderam o cabelo, porque teve crise de ansiedade. Ou até mesmo foi parar em um hospital por uma crise de ansiedade. Então controlar a ansiedade, ela melhora a sua vida como um todo. E principalmente para nós que somos empreendedores, precisamos controlar muito a ansiedade. Então assim, muitas vezes nós achamos que os nossos resultados, eles não vêm por aspectos físicos, aspectos tangíveis. E muitas vezes não é. É por aspectos que nem conhecemos muito bem, que é a ansiedade. Então controle a sua ansiedade, que você terá melhores resultados. Essas foram algumas estratégias que eu utilizo para controlar a minha ansiedade. E isso melhorar os meus resultados no presente. Se você conhece algumas outras estratégias para você controlar a ansiedade, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu terei o maior prazer de te responder. Tudo bem? Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao canal e até o próximo vídeo.